Respondendo a pergunta Ainda existe aquela ideia Que a pessoa deve se vestir conforme a sua idade? Bom, primeiro É importante deixar bem claro Que isso é uma ideia muito ultrapassada Foi-se um tempo Que as pessoas, elas tinham Isso aí na verdade é um paradigma Quando a gente pensa em idade A mesma coisa em relação com o peso Ah, quer dizer que a pessoa Até determinado peso Ela pode usar determinado tipo de roupa Com a idade é a mesma coisa Tudo vai variar Primeiro, de quem a pessoa é Do que ela quer comunicar De como ela se sente bem Qual o estilo dela Eu me lembro que a Michelle Pfeiffer Há uns 10 anos Ela apareceu Num evento Que ela estava com mini saia Um vestido curto E muitas pessoas falaram Nossa, mas que inadequado Uma mulher de quase 50 anos Com vestido curto Só que assim Primeiro, no caso da Michelle Pfeiffer Ela tinha todo um biotipo Que favorecia aquele tipo de roupa Segundo, ela estava super autoconfiante Com aquela roupa Então, o que a gente deve pensar Em relação a isso? Não existe idade para roupa Existem sim peças Que deixam a mulher mais elegante Do que outras E isso vale para qualquer idade Por isso que eu digo Que a gente não pode colocar esse rótulo E pensar que algumas roupas São só para determinados tipos de idade Mas sim Como é que eu me sinto Quando eu coloco aquela roupa? Eu me sinto inadequada? Eu me sinto constrangida? Tudo vai depender do local Da forma como eu me vejo Eu acredito que Para responder essa pergunta O mais importante é a gente pensar Analisar Como é que está a nossa relação Com a autoimagem Porque antigamente Eu me lembro que Uma mulher de 40 De 50 anos Ela era considerada Muito mais velha Do que hoje Até fisicamente Eu acho que talvez Eu não sei nem dizer Se é em relação A procedimentos estéticos Eu acho que nem tanto Porque eu conheço pessoas Que não fazem procedimentos estéticos Estão super conservadas Existe ainda essa relação De idade E de roupa De estilo Roupas que podem Que não podem Não Não existe O importante é Como você se vê E como você quer Que as pessoas te vejam Então dependendo do local Que você está Com aquela roupa transitando Ela é adequada? Isso também é bem importante A gente analisar Você vai se sentir confiante Tem uma máxima Que eu acho que vale para tudo Eu uso isso para tudo Principalmente na hora De você escolher Uma roupa nova Ou um acessório Colocou Vestiu aquela roupa Se sentiu maravilhosa Então não pensa duas vezes Leva Agora colocou Ficou constrangida Achou que está Aparecendo muito Alguma coisa Que você não curte Tanto no seu corpo Ou alguma coisa Que realmente Não te deixa confortável Então tira Provavelmente Você vai usar Uma vez Para justificar Aquela compra E depois vai deixar Entulhando no seu guarda-roupa E o mais importante De tudo É nós nos sentirmos bem Com aquilo que nós escolhemos Com as nossas escolhas Que reflitam realmente Quem nós somos E nos deixem mais Autoconfiantes ainda es mis devotos Por que está E aí O stabilizando É ? Vai. Tchau Tchau E aí Obrigado.